Gente, essas unidades, de acordo com o CRM, tem problemas gravíssimos, como por exemplo, infiltrações, mofo nas paredes, teto com risco de desabar. Então o CRM resolveu fazer essa imperdição que já está valendo, viu? Desde a zero hora desta terça-feira que essas unidades de saúde não estão funcionando. E a notícia completa está lá no Portal T5, são as unidades do Baralho e também Centro 1 estão sem funcionar. E agora, falar de coisa boa, estou aqui com o meu amigo Renato.